Oi meus amores, bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? E quem aí tá animado para fazer mais uma receitinha? Porque hoje eu vou ensinar a fazer uma paleta de paçoquinha na travessa, olha, muito, mas muito gostosa! Mas antes de começar, gente, já deixa aquele like e o que não pode esquecer, mozão... Se inscrever, comentar e deixar aquele like! É isso aí, gente! Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, meus amores, é muito simples. Aqui na vasilha, gente, eu vou adicionar 5 caixinhas de creme de leite, temperatura ambiente. Para essa receita, meus amores, vamos precisar de 2 xícaras de chá de leite em pó, só que agora eu vou acrescentar apenas a metade, ou seja, 1 xícara. Assim. E vamos agora, então, colocar para bater bem. Bom, bati aqui por 1 minutinho, gente, certinho. Vamos acrescentar, então, o restante do leite em pó. E agora, vamos bater por 2 minutos. Agora, meus amores, eu vou acrescentar aqui, batendo ao mesmo tempo, meia caixinha de leite condensado. Vamos lá? E por último, meus amores, eu tenho aqui 6 paçoquinhas, assim esfarelada. Vamos adicionar. E bater agora, gente, rapidamente, tá? Só o tempo de misturar mesmo a paçoquinha aqui com os outros ingredientes. E vamos precisar, então, pessoal, de uma travessa. Essa daqui, ela é de 26 x 16,6 cm de altura, tá? Então, vamos despejar metade da nossa misturinha. E agora, meus amores, vamos levar lá no congelador, né? No freezer, por mais ou menos aí, gente, 40 minutinhos, porque essa parte aqui de baixo, ela tem que ficar bem firminha para a gente colocar o recheio, tá bom? Então, vamos lá? E, meus amores, acabou ficando lá no freezer, gente, por uma horinha. Enquanto isso, gente, que fica no freezer, coloca essa outra parte aqui na geladeira, tá bom? Vamos espalhar, então, o recheio, que vai ser, no caso, doce de leite. Aqui tem 500 gramas. É isso, amor? 500? É, 500, né? Que fala. 500 gramas. Então, vamos espalhar aqui todinho. Se vocês quiserem, vocês podem também rechear com Nutella, com brigadeiro, com o que vocês quiserem, tá? Pode substituir o doce de leite. E agora, gente, é só espalhar a outra parte do creme aqui por cima. Perfeito. Então, agora, meus amores, vamos levar novamente no freezer. Só que, dessa vez, gente, vamos deixar lá por 3 horinhas. Ok? Bora lá? E a nossa paleta já está pronta, meus amores. Então, agora, vamos decorar aqui por cima com algumas paçoquinhas. Então, é só esfarelar ela assim e decorar da maneira que desejar. E aí 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 E aí